Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Estamos começando bem a semana em ritmo de samba, tem Brasil na quarta-feira, aqui tem a mesa tática. Daqui a pouco vamos debater aqui, taticamente, como que o Brasil vai enfrentar o Uruguai, hein? Aqui comigo, Carlos Henrique, o bate pesado, foi lá assistir o Brasil na Arena, é... Ó, o que eu assisti lá, dentro do campo, foi muito legal, o problema é quando você sai e volta pra realidade do Brasil. Mas valeu a experiência, o Brasil ganhou e a Arena Fonte Nova tá maravilhosa. E o nosso convidado especial de hoje, Oscar, Oscar Exaguiro da Ponte São Paulo, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Já já vamos debater, taticamente, com Oscar, Brasil e Uruguai. E aqui vai o Demir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. Primeiro semifinal, depois final. Para que esse negócio de Brasil e Espanha, vai ter que marcar não sei quem, porque o Chávez é que coordena... Calma, o Brasil tem que passar primeiro pelo Uruguai, que tá jogando uma bola redonda, hein? Muita qualidade. E a Espanha passar pela Itália, tá dizendo aqui, Oscar. É isso aí, porque senão pode dar Itália, pode dar Itália na final e pode dar Uruguai na final, por que não? Verdade. Tem que passar pelas semifinais. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família pra assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito pra você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera pra facebook.com.br Band Campinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Olha, já já vamos debater seleção brasileira, mas antes vamos colocar aqui algumas sonoras do Guarani Futebol Clube. Vamos lá. Foi um momento que tivemos lá, né? De muita importância, né? Pra dar mais entrosamento com o grupo. Foi um local bastante aproveitado. Dentro do local, dentro dos treinamentos, foi muito intenso. É bom a gente entrar sempre forte pra quando chegar no dia do jogo contra o Caxias, tá ciente do que tem que fazer, que é o caminho que a gente tá plantando aí, tá sendo bem aproveitado. Nós defendendo lá atrás, lá, eles com certeza vão criar oportunidade pra fazer. Isso aí é natural e eles estão bem concentrados pra fazer a definição do gol. É isso aí. Já já nós vamos debater a seleção brasileira, mas agora eu vou falar de Nivea Men. Eu vou falar de Nivea Men Dry, o desodorante que traz o sistema Active Minerals com minerais ativos de alto poder de absorção e que ajudam a regular a transpiração. Sabe o que é isso, meu amigo? Isso significa que Nivea Men Dry oferece mais proteção e mais conforto para você, deixando sua axila seca e livre do mau odor por até 48 horas, porque protegido você se sente mais seguro. E mais seguro, você vai mais longe, não é verdade? E é o seguinte, mas não se esqueça de ir ao supermercado, passar na farmácia ou então em um dos milhares pontos de venda em todo o Brasil e comprar o seu Nivea Men Dry. Vamos, aproveite, troque a marca de suor na camiseta pela marca especialista em cuidados para os homens. Use Nivea Men Dry e fique seco e livre do mau odor por até 48 horas. Nivea Men Dry, é Nivea Men. Nivea Men, você sempre pronto. Olha, está aqui conosco Oscar. Oscar, um grande abraço pra você, obrigado pela participação. Já, já nós vamos falar de seleção brasileira. Mas antes, falando um pouco lá, a Ponte está fazendo o trabalho de preparação intertemporada no Oscarim e, inclusive, elogiando a estrutura. Fala um pouco pra gente lá do Oscarim. Obrigado, Batista, pelo convite de estar aqui. É um prazer. E é um prazer também estar recebendo o meu ex-clube, não vou dizer isso, é sempre a Ponte Preta, dessa feita junto com o São Caetano também que chegou ontem. E tomara que receba bons fluidos e que faça aí uma magnífica campanha. A situação atual, lógico que ainda é início do campeonato, tem muito tempo de recuperação. A Ponte não está numa situação assim confortável, mas a gente espera que, com os treinamentos dessa semana que vai estar no Oscarim, que possa recuperar os pontos. E aqui uma grande polêmica ao longo da semana, o Breno Beireto falava que o Oscarim ficava em Águas de Lindóia e outras pessoas dizendo que era em Monte Sião. Afinal de contas, fica em Monte Sião ou Águas de Lindóia? Monte Lindóia. Monte Lindóia. Fica bem na divisa, né? Águas de Sião. 400 quilômetros pra dentro do estado de São Paulo. O pessoal às vezes associa muitas coisas porque... 400 metros. 400 metros de oça. 400 quilômetros. Já está avançando no Belo Horizonte. Então fica na divisa com a Bahia. Não, é 400 metros. Mas a pessoa associa muito, por exemplo, o Oscarim com o Monte Sião porque eu, notariamente, nasci em Monte Sião e acabei... Então a pessoa costuma... A pessoa é tão detalhista que Batista fez, Breno Beretta, que está lá no Oscarim, fazendo a cobertura pela Rádio e TV Bandeirantes, olhar o IPTU do seu negócio lá, porque ele não se conformava, queria resposta. Está respondido agora, não, Oscar? É, fica... Avançou pro estado de São Paulo porque a cidade de Monte Sião também já ultrapassou a barreira e... Eu não sei se Águas de Lindóia avançou pro Monte Sião ou que o Monte Sião avançou pro estado, né? Misturou. Vai lá, é bonito demais. É, parece Dom Juan Cabaleiro, né? É a cidade de Ponta Porã. Você está aqui do lado de cada calçada, da rua, na calçada do lado de cá, você está no Brasil. Aí você atravessou as ruas, você está... Você atravessou... Você está num outro país. É. Mas na verdade ali são duas cidades que uma depende da outra, o Batista. Sabe que Monte Sião é a cidade das malhas, né? Do tricô, então, Águas de Lindóia é uma cidade turística e que tem mais hotéis, essas coisas todas. Então o pessoal vai pro circuito das Águas, fica em Águas de Lindóia e faz também as suas compras aí em Monte Sião. Agora, Oscar, uma dúvida, né? Sobre quando você disputou a Copa de 78, o seu contrato ainda era com a Ponte Preta? Você tinha contrato com a Ponte Preta quando disputou a Copa de 78? Eu fui convocado... Porque eu me lembro que o Cruzeiro tinha anunciado a sua contratação. Você tinha assinado o contrato com o Cruzeiro e quando você disputou a Copa do Mundo, você estava com esse contrato assinado com o Cruzeiro ou contratava com a Ponte? Não, eu fui contratado, fui convocado para a seleção jogando pela Ponte Preta. Eu, o Carlos e o Polozzi. Só que eu... Mas durante a Copa? Durante a Copa também, eu voltei. Depois da Copa é que eu assinei, eu estava assinando um pré-contrato com o Cruzeiro, e que não foi validado a Ponte não... Naquela época, o clube era dono do passe do jogador. Então, se você quisesse sair, mas o clube falasse não, você não iria. Não tinha a Lei Pelé ainda. Então, o contrato com o Cruzeiro não valeu? Não. Foi um pré-contrato, né? Não tinha ainda... Um pré e posterior à Copa, ele acabou de dizer. Na época da Copa do Mundo, eu era 100% jogador da Ponte Preta. Só saí depois mesmo que o Cosmo veio e fui vendido, para que todos saibam, por 500 mil dólares. Foi o dinheiro que a Ponte investiu para fazer hoje o Jardim Olina, que é o centro de treinamento da Ponte Preta. Não foi vendido por um... Porque hoje, né, as dimensões aí dos salários e de vendas de jornalistas... Se o clube da Suíça ofereceu 9 milhões do Kleber, teria que pagar 90... Já com uma Copa do Mundo, né, já tinha jogado uma Copa do Mundo, né, já tinha disputado. Com todo o respeito ao Kleber, mas você hoje... Não, mas o que você está dizendo? Já era titular, já tinha sido titular de uma Copa do Mundo. É, hoje é outros negócios, né? Só para dar uma ideia, o Pelé, o Pelé foi vendido para o Cosmo por 2 milhões de dólares. Não, Pelé não foi vendido. Porque ele foi... Pelé fez um contrato dele, que já tinha parado. Já tinha parado. Já tinha parado. Mas é outra época, né? Hoje as transferências são diferentes daquela época. Agora, Oscar, falando em Copa do Mundo, né, toda vez que eu olho para você, eu lembro aquele lance, uns 43, 44, sei lá, do segundo tempo. Brasil e Itália. Brasil precisando de um gol. A Itália, com os três gols do Paulo Rocha, estava ganhando o jogo. O empate favorecia o Brasil. Você deu uma cabeçada. O negócio é absurdo, né? Ninguém viu a bola. Cadê a bola? Onde que a bola foi? Todo mundo achou que tinha sido gol e o gol não aconteceu. Você lembra? Você passa pela tua cabeça esse lance ou não? Perfeitamente. Porque não havia mais tempo para mais nada. Se faz aquele gol, empatava o Brasil para a classificada. Talvez eu tinha tempo, mas não tinha talvez uma outra oportunidade, né? Porque foi um lance pelo lado esquerdo, o Ed ia cobrar. Como é uma falta para o lado esquerdo, o Ed cobrava muito bem. Então, eu fui à área, como eu ia sempre, né? A pedido do Telê. E combinei com o Cerezo. O Cerezo, você dá uma trombada no zagueiro aí para eu cabecear com maior facilidade, para sobrar uma bola melhor. E assim foi feito. E eu cabecei sempre para baixo. Teoricamente é mais difícil para o goleiro. Seco no chão. Forte. Mas ele foi um reflexo, né? Que ele não foi nem que nem foi, talvez, na bola. Ele se jogou e a bola foi na mão dele. Mas como é que ele conseguiu pegar pela bola? Um negócio absurdo. Agora, com uma tijolada, uma cabeçada muito forte. Praticamente um chute. Foi um reflexo, né? Os off já tinham 41 anos esse jogo aí. Esses dias, faz questão de um mês e pouco. Aí eu falei com ele no ar, né? Em outra rádio de São Paulo. Esse jogo que o Brasil fez com a Itália no escoço. E ele disse que foi a defesa da vida dele. Que ele, já não esperando mais nada, né? Com 41 anos e tal, ele acabou sendo campeão. E fazendo uma defesa igual, salvou a Itália. Ele foi o Gordon Banks de 82. Cabeça do Pelé, né? A defesa tem a mesma proporção. O grau de dificuldade, vou dizer para você, eu não sei se essa daí não foi maior. Eu acho que essa aí foi mais difícil. Que foi mais de perto e mais forte. Porque havia muita gente na área. O lance era muito complicado. Não dava para ver a bola. Isso que o Oscar está dizendo, ele foi num reflexo, né? Ele foi num reflexo. E aí, a cabeçada veio muito forte. E a bola entrou a metade, Batista. Ela ficou na risca, viu? É, né? Já que você tocou na seleção de 82, eu quero fazer uma pergunta. Aliás, eu fiz essa pergunta para o Oscar lá na Rádio Bandeirantes. A seleção de 82 é a seleção de todo sonho de quem gosta de futebol. Uma pena que não venceu uma Copa do Mundo. Estou comparando a seleção de 82 e essa seleção espanhola. Qual é a melhor do mundo? Oscar, não responda agora. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o Oscar vai responder esta pergunta que é muito boa. Olha, para quem já almoçou, vai almoçar o bom mesmo é finalizar com um cafezinho. E o Café Moraes é bom demais. Um bom café tem que ter nome e sobrenome. O Café Moraes, há mais de 50 anos, tem o melhor sabor do Brasil. Café Moraes, esse café é bom demais. Um cafezinho é bom demais. Café Moraes, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Moraes. Café Moraes, você encontra nos melhores supermercados e atacados da região. Então acesse aí, cafémorais.com.br ou então ligue. O telefone é o 32417229 e peça o seu Café Moraes. Alô, Rodrigo, um grande abraço. O Rodrigo está nos assistindo lá no Café Moraes. Olha, está aqui a mesa tática. Daqui a pouco nós vamos trazer para cá o Oscar, o CH e o Tigrão. E eles vão explicar para a gente aqui de que maneira o Brasil pretende vencer a seleção do Uruguai para ir à final, provavelmente, contra a seleção da Espanha. Os botões já estão colocados. E daqui a pouco, uma da tarde, Neto Lóquio boca larga com toda a equipe. Falando mais a respeito da seleção brasileira. É já, já. Aquele gesto de erguer a taça ao povo Brasileiros, vamos...